Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência, trabalho com jornalismo científico faz 20 anos já, esse ano eu faço 20 anos de carreira, e eu sou coautor, junto com meu colega Pirula, deste livro aqui, o Darwin Sem Frescura, da editora HarperCollins, que é uma discussão sobre a relevância da teoria da evolução, das ideias do Darwin, para compreender não só a biologia, como o mundo que a gente vive hoje. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, justamente porque hoje, 12 de fevereiro, é o Darwin Day, o dia de Darwin, o dia em que a gente comemora o tamanho monumental, gigantesco, do legado do Darwin para a ciência e para a humanidade. Existe uma frase muito interessante, importante, do Theodosius Dobchansky, que era um ucraniano, que é um dos biólogos fundadores, digamos, da teoria da evolução, no século XX, já no século XX, um dos caras que atualizaram o legado de Darwin, dizendo que nada na biologia faz sentido, senão a luz da evolução. E é verdade, quando a gente pega o legado do Darwin, atualiza para hoje realmente qualquer fenômeno que envolva seres vivos, e a gente pode pegar dos mais variados aspectos e escalas, então, lá das suas células e da competição entre células que pode levar ao surgimento de um câncer dentro do seu corpo, até as escalas maiores, ecossistemas, como seres vivos interagem juntos, tudo isso não dá para compreender direito sem a teoria da evolução, sem o legado do Darwin. E um fato que é muito importante ter em mente, eu acho, é que a gente está vivendo uma situação, já faz mais de um ano no mundo inteiro, que está diretamente ligada a alguns conceitos que a teoria da evolução explora. A situação de uma pandemia nova, como a gente está vivendo, o fato de que a gente tem agora um vírus que antes não era conhecido por ninguém, praticamente, no mundo, que era um vírus que estava apenas em animais e se espalhou dessa maneira tão devastadora pela população humana, é um caso clássico da seleção natural em ação e de outros princípios que são da teoria da evolução acontecendo em tempo real. O que a gente vê em primeiro lugar, por exemplo, é o fato de que um vírus que estava adaptado a outras espécies de mamíferos, a gente não sabe com muita certeza, com grande certeza, mas tudo indica que seriam animais como morcegos ou pangolins, que parecem, digamos, uma mistura de tamanduá com tatu, com uma armadura dourada, típico lá de regiões da Ásia. Esses dois bichos eram, aparentemente, os hospedeiros originais do coronavírus ou de coisas muito parecidas com o coronavírus. O contato desses animais com os seres humanos criou uma série de oportunidades para que o vírus, de alguma maneira, saltasse entre espécies. Em algum momento, uma modificação aleatória no genoma desses vírus, um genoma feito não de DNA como o nosso, mas feito de RNA, que é outra molécula muito parecida com o DNA que a gente conhece, modificações aleatórias nesse genoma permitiram que ele se adaptasse melhor a infectar células humanas, a se agarrar às células humanas, entrar dentro delas e se aproveitar delas. E então a gente começou a ter uma situação que tinha todos os efeitos, todas as possibilidades para se tornar pandêmica. E a gente vê aí nessa situação uma série de elementos que são clássicos, que são centrais para a teoria da evolução. Primeiro, árvore da vida. Não é à toa que esse vírus saltou de mamíferos para seres humanos. É muito mais difícil. Vírus de aves às vezes chegam até nós, como o vírus da gripe, mas em geral, os vírus que a gente acaba novos, ou vírus, ou bactérias, ou outros patógenos causadores de doenças, são adaptados a mamíferos, então conseguem, com alguma facilidade maior, também colonizar o organismo de mamíferos como nós. Então, o nosso parentesco com morcegos e com pangolins facilitou isso. Outro elemento muito central da teoria da evolução é a capacidade de um organismo se adaptar a uma nova situação por meio de mutações, por meio de transformações aleatórias no seu material genético. Foi isso que aconteceu com o vírus. Vírus, eles têm uma grande sorte para eles, não para nós, obviamente, de eles conseguirem se multiplicar em grandes quantidades, quantidades imensas, astronômicas, no organismo dos seus hospedeiros, no organismo dos animais que eles estão infectando. Isso cria muitas, muitas cópias, mas muitas, muitas cópias mesmo, do genoma deles. Se você copia uma coisa várias vezes, existe a chance de erros de cópia, como a gente sabe quando a gente está copiando um texto, seja por meios manuais, seja por meios eletrônicos. Esses erros de cópia, esses erros de texto do genoma dos vírus, é que podem acabar dando para eles a capacidade de se adaptar a situações novas. E, obviamente, entra em jogo o clássico, clássico, clássico do trabalho do Darwin, que é a seleção natural. Os vírus que conseguem se adaptar ao seu ambiente, ou seja, no caso, o nosso corpo, com mais facilidade, com mais habilidade, conseguem se reproduzir, principalmente, com mais frequência lá dentro, são os que vão deixar mais descendentes, que vão se espalhar pela população, assim como eles se espalharam pela população humana nesse ano e um ano e pouquinho, já no caso da China, mas no caso do Brasil, a gente já vai completar em breve um ano de pandemia. E é importante ter em mente até, o pessoal gosta muito de teorias conspiratórias em relação ao coronavírus, mas essa situação que está acontecendo agora, em parte, era uma bola cantada, porque o contato de grandes populações de seres humanos com populações de animais silvestres aumentou muito nas últimas décadas, graças ao desmatamento e ao tráfico de animais. Então, o que aconteceu, provavelmente, na China e noutros lugares da Ásia, pode muito bem acontecer no Brasil e acontecer algumas vezes também com outros tipos de vírus e patógenos. E é o que aconteceu ao longo da história humana também. A maior parte das nossas doenças infecciosas são doenças originalmente de animais, são zoonoses. Então, o script, a historinha de um vírus que acha novas oportunidades no organismo humano e por meio da seleção natural consegue se aproveitar da gente, é o que aconteceu com a varíola, com o sarampo, com a gripe, enfim, com muitas e muitas doenças ao longo da história humana. Entender a pandemia é só um dos mil exemplos que a gente pode pensar para entender o que está ao nosso redor dos seres vivos e dos seres humanos e da nossa relação com outros seres vivos que a teoria da evolução permite para a gente, que a obra do Darwin permite para a gente. E o Darwin foi pioneiro em inúmeros desses campos. Era um cara que, além de ser muito bom quantitativamente, de fazer comparações e fazer até alguns experimentos curiosos, era um cara que tinha sacadas muito boas. Ele era muito bom de chute, de certa maneira. Então, a intuição sobre a origem africana do ser humano, nós somos uma espécie basicamente africana, também veio do Darwin, das observações dele sobre os primatas lá da África. O primeiro, o insight sobre a relação entre moralidade, curiosamente, o nosso senso do certo e errado, e como isso pode ter sido favorecido, impulsionado pelas disputas ao longo da evolução, também veio da cabeça dele. A gente discute isso um pouquinho no nosso livro. Enfim, espero que vocês possam aproveitar esse dia para conhecer mais a importância da teoria da evolução e dê uma olhada no nosso livro, que está muito bonitinho, muito caprichado, bem ilustrado, enfim. E a gente tenta entrar muito nessas questões da atualidade, do cotidiano, e relacionar isso com a obra do Darwin e Teoria da Evolução. Beleza? Obrigado pela atenção, gente. Um grande abraço. Feliz dia de Darwin para todos. Feliz dia de Darwin.